Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jelan de Silva na área, pessoal Hoje vamos para o encontro de Carros, né, certamente que hoje Vai ter encontro de Vectra, né, no Serra Azul E a gente está indo para lá, faz um tempinho já Que a gente não vai, hoje até o Vitor está indo com a gente aqui com o seu HB20 Pô, santo, falou que vai dar um pau na gente Na estrada HB20, pegar tudo, só ver gente HB20 como sempre, né, ficando em primeira Dando um pau em vários astres aí E se a gente encontrar uma Porsche, é pau também Mas é isso aí galera, bora lá então Porque o encontro vai ser legal, estou me esperando mais um colega aqui Que ele está vindo com outro Asta, a gente está com o nosso Astrosa aqui Esse lado de cá E tem mais um para chegar, beleza? A partir que ele chegar a gente já parte para o encontro E lá eu mostro Os conteúdos, os carros bem legais que tem lá Porque vai ter Porsche, vai ter Camaro, vai ter Mustang Vai ter a bagaça todinha lá Todo carro de luxo que vocês pensam Tem lá, mano Um carro que eu gostaria de ver, que eu nunca vi na minha vida, é uma i8 Eu queria ver uma i8 de perto E vamos ver, né, quem sabe a gente dá sorte hoje, né? Vamos olhar Mas acompanha o vídeo galera, tamo junto E até o encontro E vamos ver, né, quem sabe a gente dá uma i8 de perto É, galerinha, chegamos então aqui no Serra Azul, ó Vários carros aqui hoje, o Astrosa aqui, ó Estamos acompanhando aí, ó Tem um Camaro ali do lado Aqui a gente já vê um Subaru aqui, ó Esqueci o nome desse modelo Acabei esquecendo o nome desse modelo, desse Subaru, véi Que caraca Uma Porschezinha, né? Essa é aquela 718 Deixa eu ver Você é doido, filho, ó Meu sonho de consumo Meu sonho de consumo aqui, véi Você é louco, papai Olha Nossa Eu ia ficar um nojo nesse carro, viado Não existe homem feio Só existe homem feio Só existe homem feio Subaru, mano Por causa do aerofólio, véi Isso é louco Olha o tamanho desse negócio, cara Ó Nossa É isso aí Isso aqui é só uma parte dele, né Vai dar um rolezinho lá pra frente lá ainda Tem mais carro lá ainda Olha lá, uma Porschezinha ali, ó Ah, 718 também, ó Chama Bora lá Vê se nós vê mais carro aí, gente Olha, galera No mesmo dia que tem encontro de Vectra Tem encontro de Astra também, ó Só que nós reparamos o Astra do outro lado, velho Aí já viu, né Olha lá Chama, filho Ó Vectra, Astra, tudo misturado Mas tem mais Astra que Vectra, velho Tem mais Olha Chama Olha o Igão ali, ó Vectra aqui Aqui tem bastante Vectra Só Vectra É, galerinha Roletando aqui no encontrinho Olha quem que a gente encontra Mustanijão Chama, filho, ó Cê tá doido, cara Que louco Ó Carro lindo, velho Cê é louco, ó Olha essa traseira, cara Mano Que traseira, velho Cê tá doido Esse carro é muito lindo E tá aí, ó Desastrinha Daqui a pouco a gente vai lá pro Lago Azul, ó Ó Olha lá, astrinha É, galera Hoje, na verdade, era o encontro de Vectra É que os Astra aqui pra fortalecer o encontro de Vectra Veio também Mas a gente não conseguiu parar desse lado Porque eu não sabia que era desse lado Então a gente parou do outro lado de lá Fechou? É isso aí, ó Olha essas rodinhas, velho Que da hora Você tá doido, filho, ó Que louco, ó Chama Vai passar daqui do Serra Azul E a gente vai pro Lago Azul Ó a portinha, filho Cê tá doido, moço Ah, eu sou muito fissurado em Porsche, mano Olha aí Que coisa linda, papai Nossa Esse interior, velho Não sabe nem se é vermelho Que louco, velho Olha só Olha só Olha só Olha só Um Tibra Um Piloto Camarão E aqui Nossa relíquia Mano Esse sim, velho, ó Aí sim Aqui é motor Galerinha Galerinha, agora viemos aqui pro Lago Azul E, mano Olha essa M4 M4, velho Cê tá louco, velho Olha isso aqui, mano Que traseira, velho A cor dela, cara Que chave, mano A M4 mais linda que eu já vi, mano É essa aqui, velho Chave, chave demais Ó Cê tá doido, papai Tá lá, ó Galera tá encostando Audio TT ali, ó Bomba ali Bomba mais bomba E, ó Uma BMW lá Azulzona Aqui é um Civiczinho red E, bora lá, mano Pegar seu energético lá Senão depois você Vai ficar A carga tá seca aí, ó Bora lá, velho Galera filmando Outra Audio TT ali, vermelha Pontos Mais carro pra lá Olha o Camaro Preto lá, ó Tá lá na ponta Golfão Golfão As rodas da hora, velho Rodas da hora Que bom Pode tirar foto Aqui estamos diante de uma Um colapso Se tá prestes a acontecer um colapso aqui, mano Quando Olha lá, ó Começou Já tá tremendo tudo já, velho Alguma coisa está prestes a acontecer, cara Tá chegando Eu vou pegar minha coca aqui Olha lá a Porsche que tava lá, ó Olha lá Vixe Sai de baixo Cê tá doido 20 bar É válvula demais, moço B.O. demais É B.O. demais pra pessoa só Olha lá Olha lá Olha o tanto de gente, mano Olha o tanto de gente, mano Mano, você acredita que eu confundi aquele B.O.ID, mano Eu confundi um B.O.ID com a Taycan, mano Igualzinho Mas comenta aí, galera Não parece mesmo, cara Aquele B.O.ID ali, ó Com a Taycan, velho Igualzinho, velho Ó Show de gente, velho Cê tá doido, moço Ixi Vai quebrar o diferencial, né? Cuidado É só colocar no modo de suporte Que bosta Agora vai Quero ver aquela audizona fazer isso, né? É doido É doido Ó o golzinho levantando a frente Agora chegou o brabo, hein? Achei que ia fazer um regaço É doido É doido É doido É doido É doido A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL